Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é domingo, dia 13 de setembro. Vou deixar aqui na legenda o dia da semana e o dia do mês, tá bom? E pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Bete Monteiro, faço vlogs sempre que eu posso no canal. Então, se você gosta de vlogs, se você gosta de uma boa conversa, então já deixa o seu joinha aqui, já se inscreve no canal e já ativa as notificações, tá bom? E pra quem já é de casa, aconteceu a seguinte coisa. Eu postei os vídeos no canal, só que eu consegui recuperar quase todos os vídeos do canal. Só que, porém, como eu costumo ir fazendo vídeo e já editando, então eu vi que alguns vídeos, alguns vídeos, eles estavam assim pela metade e ninguém me falou nada porque vocês são espetaculares, vocês não me criticam, vocês não falam pra mim, sabe, as coisas que estão acontecendo. Porque, como vocês sabem que eu não fiquei bem psicologicamente, então vocês só me consolaram, só me deram força e falaram, Bete, segue em frente, que é isso que você tem que fazer. Então, provavelmente, eu não vou desistir desses vídeos, mas eu vou ver eles com mais calma e vou postar eles e deixar no privado, tá bom? Pra mim tem uma lembrança, pra mim tem uma lembrança minha, porque afinal de contas, os meus vídeos são um diário, né, do que acontece na minha vida. Então, eu agradeço muito a Deus pelas pessoas maravilhosas que estão comigo, por isso que eu tô fazendo esse vídeo no domingo, porque eu não consegui recuperar a maioria dos vídeos, e eu tô tranquila, tô sossegada, é como algumas lindinhas falaram, é vida que segue bola pra frente, gente. Vamos seguir a vida, vamos continuar fazendo vídeo que o que tava lá atrás já foi, já tá tudo certo, então eu ainda continuo revisando os vídeos pra ver se eu consigo postar, mas isso, gente, sem pressa nenhuma, tá bom? E a minha cozinha tá limpa, porque eu já limpei tudo, lavei roupa, fiz algumas coisas hoje, e agora eu tô... agora são 10 pras 10, o Roberto saiu, eu não sei o que ele vai fazer na rua, eu tinha que cozinhar feijão hoje, porque o nosso molho caseiro acabou, então eu tinha que fazer feijão hoje e tinha que fazer arroz pra gente almoçar, mas eu não sei o que o Roberto pretende trazer do mercado. Pode ser que ele traga ingredientes pra fazer molho de tomate pra ficar a semana inteira, não tenho certeza. Então, tipo, eu tenho que esperar ele vir, eu vou cozinhar feijão normal dele, né, e vou esperar ele vir pra mim saber o que que eu vou fazer, porque eu poderia já fazer arroz e feijão? Poderia. Só que aí depois ele chega com outros ingredientes pra fazer molho de tomate, porque o Roberto é meio de lua, ele não avisa pra mim o que que ele vai trazer, ele só vai trazendo. Então, eu preciso esperar pra saber o que que ele vai fazer, pra quando ele chegar aqui, eu fazer o arroz e feijão, hoje tem, como é que é o nome? Brócolis, hoje tem couve-flor, poderia fazer couve-flor na panela de pressão pra gente almoçar. E é isso, gente, os vídeos que foram, já foram, estão aqui comigo sim, mas eu tenho que revisar cada um, porque vocês não merecem um vídeo com menos qualidade, tá bom? Eu gosto muito de ter muita qualidade nos meus vídeos, eu sei que eu não tenho muitas visualizações, mas as pessoas que estão comigo, as pessoas que visualizam meus vídeos, já são o suficiente pra mim ficar feliz. Então, eu vim aqui conversar com vocês, porque alguns vídeos eu tirei do ar, deixei no privado, porque eu estou revisando, e eu não vou desistir desses vídeos, eu estou revisando e estou deixando no privado. Pode ser que eu não coloque no canal mais, mas fica como um arquivo pra mim, né? Já que tá muito atrasado, que é desde o começo de agosto, Então, quem tá chegando agora não vai estar entendendo nada que vai estar acontecendo. Então, eu vou deixando, se eu conseguir arrumar, eu vou deixar no privado pra ser um registro meu, tá bom? Porque o comentário de vocês, gente, tá aqui e tá aqui, ó. No coração. Então, não tem necessidade de ficar se matando pra colocar vídeo no ar, é bola pra frente, é postar outros vídeos pra vocês, porque vocês são fantásticos, fantásticos demais. Então, é isso, pessoal. Vim falar bom dia pra vocês, daqui a pouquinho o Roberto chega, e vamos ver o que acontece hoje. Beijo, beijo, beijo! Até daqui a pouco. Bom, pessoal, pra quem tá chegando agora, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Esse feijão aqui, ó, esse feijão aqui desse tipo, ó, vou pegar aqui pra vocês. Esse tipo de feijão aqui, depois eu mostro a marca pra vocês, eu faço pro Roberto, porque esse feijão, ele tem cheiro e gosto de terra, de poeira. Então, eu e a Blanca não conseguimos comer esse feijão. Então, o que que eu faço? Eu faço um copo desse feijão pra ele, e aí nós comemos esse feijão aqui, ó, maravilha. Aí eu faço pra mim com a Blanca, aí a gente consegue comer esse feijão. O outro feijão, deixa eu ver se eu encontro a marca dele. O outro feijão tem mais... Tem mais... É... Prato cheio, eu acho. Tem mais cinco pacotes desse feijão aqui. E quando o Roberto comprou, ele falou assim, ah, eu achei muito legal esse feijão, não sei o que, não sei o que. E aí ele comprou. Só que quando ele chegou aqui, eu fiquei super feliz dele ter comprado, achei bonito e coisa e tal. Só que depois que eu fervi, que eu senti o cheiro de poeira, eu falei, cara, não vou conseguir comer. Então, eu estou falando isso novamente, porque os vídeos anteriores que eu perdi, eu explicava sobre o feijão. Que o Roberto come um tipo de feijão, e eu com a Blanca, a gente come outro tipo de feijão. Entendeu? Então, eu gostaria de esclarecer isso pra vocês. Prato. Bom, pessoal, agora aqui eu vou cozinhar essa couve-flor. Eu cubro de água, e eu cozinho sem sal. Porque quando, como o Roberto tem pressão alta, então eu coloco o sal na hora que eu vou comer. O arrozinho já está aqui, maravilhosamente pronto. Vou pegar... Vou pegar uma luva aqui. O arrozinho está maravilhosamente pronto. O feijãozinho também está ali. O tempero do feijãozinho também está aqui. E bora continuar o almoço. Bom, pessoal, começou a ferver, começou a chiar assim, forte. Eu desligo. E aí eu vou... Eu deixo um pouquinho na panela. E depois eu tiro totalmente o... Tiro totalmente o gás que fica, né? A pressão. Tiro totalmente a pressão. E aí eu tiro daqui e coloco no escorredor. Bom, pessoal, agora já são meio-dia. O Roberto não chegou ainda. Aproveitar e conversar um pouquinho com vocês. Gente, vocês lembram ontem quando eu falei pra vocês que a Blanca não dormiu a noite toda. O Roberto também não dormiu a noite toda. Aí o que nós fizemos? Nós deixamos a porta do quarto aberta e colocamos o ventilador lá. Caso eles precisassem, tinha o ventilador lá. Gente, a Blanca ficou grogue ontem o dia todo. Eu fiquei até preocupada. Falei, gente, se a menina está com anemia. O que está acontecendo com essa menina? Gente, o que faz a falta de sono? O que faz uma noite de sono mal dormida? Hoje ela está assim com a corda toda maravilhosamente bem. Eu vou ver se ela... Deixa eu mostrar ela pra vocês. Eu estou esquentando a minha comida no micro-ondas porque, apesar de fazer arroz e feijão, eu vou comer o arroz que está na geladeira pra acabar com ele logo e vou comer o feijão que está na geladeira também. Porque o feijão que está na geladeira não é o mesmo que eu cozinhei. Então, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho a Blanca se ela me deixar. como é que você estava? Eu estava morta por dentro. E hoje, como é que você está? Estou feliz. Está feliz e é prontano, né? Só não almoçou ainda, né? É. Então, manda um beijo pras meninas. Até mais. Gente, ontem o dia foi tão, assim, caído que nem a cama eu consegui arrumar. Eu fui arrumar a cama na hora de dormir. Hoje não. Hoje é domingo. Já consegui arrumar as camas. Então, eu estou super satisfeita. Bom, pessoal, esse é o meu almocinho. Arroz, feijão, uma carninha e muitos legumes. É assim que eu gosto. Então, agora eu vou terminar o vlog com vocês porque o Roberto já chegou. Bom, pessoal, o Roberto já chegou, já está querendo atenção. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de passar um tempinho comigo. Só esqueci de mostrar para vocês a roupa que eu lavei, mas está tudo bem. Próxima vez eu mostro, tá bom? E, pessoal, se vocês chegarem, se vocês chegaram até aqui no vlog, se vocês gostaram. Então, clica no joinha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, tá bom? Para que vocês não percam nenhum vídeo cada vez que eu postar um vídeo aqui no canal, tá bom? Então, um beijo no coração de todas as pessoas que vão ver esse vídeo, tá bom? Então, fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau!